Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou essa música mesmo? O prago do momento é o DJ Vitinho Cinto Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa Preta atenção pra piranha safada Naquele pique não só o movimento Mano, o lapongo que hoje tá tocando Hoje arrebenta pra te tacar dentro Caralho, ela quebra O tubo da minha serposa GDCD é potência GDCD é potência Tá arrasante com a porrada A cabeça da minha vira Eita Xerequinha nervosa Xerequinha nervosa Tá arrasante com a porrada A cabeça da minha vira Eita O embadigado Toma danada Taca o fogo Tá, tá, toca a peça Ela, se ela acende e se rebela Não importa onde for Ela sabe o proceder Hoje você, você foi aqui Pra tropa do MD Senta por cima Cicando por cima Olha na pia, ela quer caô Vai, já bateleu, bateleu, bateleu No meu fumeu todo vapor Vai, já bateleu, bateleu, bateleu No meu fumeu todo vapor Vai, já bateleu, bateleu, bateleu No meu fumeu todo vapor Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira A novinha é quebradeira Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira A novinha é quebradeira A novinha é quebradeira Eita porra, será que eu tô vendo visagem com essa música mesmo? O bravo do momento é o DJ Betinho Sino O bravo do momento é o DJ Betinho Sino Se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa Perda atenção com a piranha sapada Naquele pique não só há movimento Mano, o rapão que eu te tá tocando Hoje arrebenta pra te tacar dentro Caralho, ela quebra O tubo pra vir eu ser fonda Xerequinha nervosa Xerequinha nervosa Tá arrasante com a porrada Na cabeça da minha piranha Xerequinha nervosa Xerequinha nervosa Tá arrasante com a porrada Na cabeça da minha piranha Tá arrasante com o invadiguado Toma danada Taca o fogo Taca a cabeça Cala, se ela senta e se rebela Não importa aonde for Ela sobe o proceder Hoje você, 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 mulher Que patroa do MD Senta por cima Gindo por cima Olhando a via Ela que é caô Vai Já gasteleu, gasteleu, gasteleu O meu pumeu todo vapor Vai Já gasteleu, gasteleu, gasteleu O meu pumeu todo vapor Vai Já gasteleu, gasteleu, gasteleu O meu pumeu todo vapor Sobe e desce Desce, sobe Sobe e desce Desce e sobe, a novinha é quebradeira A novinha é quebradeira Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha é quebradeira A novinha é quebradeira A novinha é quebradeira Eita porra, será que eu tô vendo Visag? Ou essa música mesmo? O carro do momento, o DJ Betinho Cinto A novinha é quebradeira